Acunha, menino! Tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma pegadinha dos couro. Só que essa é diferente, né? Essa é a pegadinha que é a maior maldade da história do humor mundial. A gente vai chamar quatro humoristas aqui e vai botar um diretor falso pra falar que é um teste pra praça é nossa. E o diretor é um cara que gosta muito de humor, é esse cara aqui, Mário Sérgio. Tudo bem, Mário? Você gosta de rir? Não. E por que você aceitou vir participar aqui desse teste? Eu vi uma porcariada toda que vai aparecer, hein? Você é mal-humorado mesmo? É... Terminou? O culpado não é só a gente, não. Olha aqui, a produção todinha. Às vezes, esse cara não vale nada. Olha lá, os dois sem vergonha, a Mônica, que ligou, e esse sem vergonha aqui do Hernani. Todos eles são cúmplices da gente. E você vai ver um trechinho dos quatro que a gente sacaneou e depois nós vamos passar um a um individual, né, Fábio? Exato. Dá uma ligada no nível de maldade que esses caras sofreram. Ok, então vamos lá. Eu vou te dar três minutos pra você tentar o seu show aí. Me faça rir. Só a marcação ali, você tá um pouco fora. Pode começar. Vem cá, você é da caravana da onde? Ah, eu sou da caravana de Cariacica. Mas vem cá, quem nasce em Cariacica é o quê? Tipo assim, tem muita coisa em Vitória, porque aqui tem muita viada, né? Inclusive, indo pra essa cidade de Cariacica, que tava dentro de um ônibus. Vamos pular essa piada. Piada com chula, falando mal de localidade específica, é meio complicado. Vamos... Arruma uma outra piada aí, por favor. Pra fazer a galera aí, eu uso a personagem que eu faço e doutor psiquiatra... Vamos direto a piada, por favor. Vamos direto? Vamos, vamos direto. Então vamos direto. Mamãe, papai, liga, 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 é uma chupetinha, meu. O cara chegou pra mim, chupetinha. Olha, eu tô tão deslemada, eu tô tão sem sorte na vida. Mãe, eu vou te contar, cadê essas peste que não tão aqui em casa? Garanto que a peste da Joanice tá lá no banheiro, costando. Ó, não vou nem falar, gente. Deixa eu falar um negócio pra você, menino. Mônica, a gente bateu o recorde hoje, hein? Eu tô tentando entender até agora, mas vamos lá. Tem uma outra mais rápida aí, sem ser de igreja também, por favor. Se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado, era solteirinho. Amigo, eu me casei, eu me lasquei. Depois desse casamento, eu fui perceber que eu sou um jumento. Essa é a parte que eu tenho que entrar rindo. Eu tô sendo franco com você, me perdoe a franqueza, mas é que tá uma porcaria. É necessário esse boné estar presente toda vez que você faz a sua apresentação? É, porque... Acho que dá pra dar uma pincelada, mas esse boné também, pelo amor de Deus, hein? Eu tô querendo que você me faça rir. Eu te confesso que eu tô fazendo força aqui pra rir, mas além do sono, tá complicado pra mim. Me dá uma ajuda aí. Você tem outra profissão? Tem? Olha, como eu falei, né? Escritor, humorista e mágico. Eu trabalhei, antes disso aqui, eu trabalhei 25 anos no Transcall. Ah, bom. Aí não existe a oportunidade de você voltar, né? Porque eu vou te ser sincero. Não, não, não. Eu vou te ser sincero, amigo. Eu tô tentando achar graça, mas tá difícil. Suas piadas são ruins demais. Você tem alguma coisa pra poder me dar uma ajuda aí? Ele não é comediante. Entendi. Não, mas agora você tá de parabéns. Então, posso contar outra piada pra você de viado? Por favor. Então, eu tava viajando, viajava muito pro exterior e tal, pegava um voo geralmente demorado. Iniciou uma bichinha dentro do avião, e a bichinha chegou pro cara e... Essa piada do espanta de novo não, amigo. Por favor, vai pra outra piada aí, porque tá demais, tá demais. Vai pro inferno, rapaz. Vai tomando a... Da pessoa que tá falando com quem? O assunto aqui não é sexo, é pra você fazer graça. Fazer graça, você não sabe nem ouvir graça, você não sabe nem voar. Você nem ria. Olha só. Você nem ria. A pegadinha virou quanto feiticeiro! Tu se lascou! O rei da pegadinha agora foi pegado! Eita cunha, menino! Tu já era, macho? Tu não é o rei da pegadinha? Tu não zoa todo mundo? Tu não zoa... É uma pegadinha, seu apestalhado! Não acredito não, amigo. Calma, calma, calma. Aqui tem que sacanear tu, porque tu é um humorista. Tu conta piada bacana, tu ganhou a vitória do RIS do festival. Desculpa. Pra esculhambar com o Mário Sérgio, cara. Desculpa, Mário. Ele é diretor. Vem cá, Agoninho. Vem cá, vem cá. Fazer amizade. Desculpa aí, cara. Que negócio, rapaz.